A entrada do SESI na minha vida foi um divisor de águas. Eu não tinha outra atividade, eu não sei a escola, atividades com a família. E o SESI me proporcionou, através do esporte, essa ideia de entender que eu era uma cidadã e precisava buscar o meu espaço na sociedade. Eu me formei, viajei o mundo inteiro, tudo através do esporte, tudo através dessa oportunidade que o SESI me trouxe. E os adversários olharem para a gente e respeitarem essa camisa, saber que a gente é de um clube grande, com uma enorme estrutura, isso é muito bacana.